E em Guararapes, o sábado também é de prevenção, só que o mutirão é de Papa Nicolau e voltado para quem não faz o preventivo há pelo menos um ano. As mulheres de Guararapes acordaram cedo para participar da campanha de prevenção na Casa da Saúde do município. Nem o friozinho deste sábado foi desculpa para deixar de realizar o exame de Papa Nicolau, que previne o câncer do colo de útero. Tem muitas mulheres que trabalham e que não podem vir de semana, então eu acho muito bom, muita gente precisa. Muitas mulheres deixam de fazer o exame, eu acho muito importante fazer uma vez por ano. As mulheres precisam estar conscientizadas em realizar esse exame todo ano, porque tem mulheres que nos preocupam com a saúde. Mesmo assim não tendo relação, é importante estar fazendo. A ideia é atender hoje 250 mulheres da cidade que não fazem o preventivo há pelo menos um ano. A pessoa tem que vir portando dos documentos cartão nacional do SUS, cartão do posto e URG, não pode estar menstruada e há dois dias tem que ter relações sexuais. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, a infecção genital pelo vírus HPV, que pode causar o câncer do colo de útero, é consequência do sexo desprotegido, que facilita a transmissão. Este é o terceiro tumor mais frequente na população feminina e a quarta causa de morte por câncer no Brasil. A boa notícia é que as chances de cura são grandes se a doença for diagnosticada precocemente. A partir do momento que ela faz a prevenção, tudo fica mais fácil, com todos os recursos que a gente tem, é muito mais fácil de, diagnosticando precocemente, tratar. É bom se cuidar, né? Porque quanto mais cedo você se cuidar, é melhor. Exatamente isso. O mutirão segue até às 3 horas da tarde na Casa de Saúde, que fica ali na Praça Max Wirt, número 14, no centro de Guararapes.